Já imaginou se o Minecraft fosse redondo e não quadrado? Tá, ok, esse daqui é o nosso Minecraft redondo. Isso daqui é Minecraft mesmo? Cara, é, é, realmente é Minecraft. E, mano, isso daqui tá muito bizarro. Olha só as nossas terracotas. Isso daqui é um bioma de mesa. Nossa, isso daqui é um bioma de mesa. E olha só como é que tá as coisas, cara. Olha só que bizarro, cara. Será que a gente consegue pegar isso aqui? Deixa eu tentar quebrar essa madeira aqui. Ó, vamos ver. Uh, dá pra pegar. Ih, ficou meio que flutuando aqui, mas tudo bem. Isso daqui é o Minecraft redondo e eu confesso pra vocês que eu acho que o Minecraft quadrado tá sendo 10 vezes melhor. Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu quero saber como é que fica uma crafting table aqui. Olha só, vamos fazer a crafting table? Cara, será que ela fica redonda? Ok, a crafting table aparentemente não fica redonda. Tá, mas eu quero ver como é que funciona pra minerar isso daqui, porque isso aqui é muito confuso redondo. Confesso pra vocês que eu não sei se dá pra minerar isso daqui não. Eu queria encontrar... Ó, nossa, véi. Dá medo de escorregar aqui, tá ligado? Cê tá doido? E o mais da hora de tudo é que eu não preciso tá pulando. Eu posso simplesmente sair andando e a gente vai subindo os blocos sozinho. Olha só que bizarro. A gente não precisa ficar pulando pra subir os blocos. Que isso? Nossa, olha só esse bloco. Esse bloco não, esse buraco. Calma aí. Nossa, parece que o shift não funciona direito. Nossa, mano. Eu queria entrar aqui, véi. Eu quero entrar aqui. Calma aí, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é redondo e não dá pra entender muito, né? Parece que a gente vai descer no tobogã aqui e sair numa piscina lá embaixo. Mas tá, vamos descendo aqui aos poucos, ó. Ai, tá, ok. Ó, nossa, véi. Isso daqui dá medo, véi. Tá, aparentemente isso daqui era uma caverna com fundo bem raso. Agora, como é que a gente sobe? O que eu queria mesmo encontrar era uma pirâmide do deserto. Acho que deve... Aqui, encontrei. Ah, mas ela não fica redondinha como eu achei que deveria ficar. Olha isso, véi. Mas ainda assim tá muito estranho. Olha o olhinho da pirâmide. Que isso, véi? Nossa. Caraca, galera. Sabe o que esse mundo parece? Parece que, sei lá, tá com o sol muito quente e tá derretendo tudo aqui. Tá literalmente tudo derretendo. Mas olha só como é que tá a pirâmidezinha. Nossa, que bacana, véi. A gente pode ver que se nosso Minecraft fosse redondo, seria muito estranho. Isso porque a gente já tá acostumado com o Minecraft todo quadradinho. Mas comenta aqui embaixo, você gostou desse mod aqui que deixa o Minecraft redondo? Você jogaria? Você usaria ele no seu mundo? Assim, eu sendo bem sincero, eu não sei se eu utilizaria ele pra jogar. Porque eu achei um pouco estranho. Mas eu quero fazer um teste aqui muito arriscado. Isso porque o meu PC pode acabar não aguentando. Eu quero testar aqui o seguinte. Eu quero tentar ativar uma shaders e ver como que fica com o Minecraft redondo. Nossa, galera. Mano do céu, olha como é que ficou o nosso Minecraft redondo com shaders. Velho, isso daqui ficou muito bom. Olha isso. Mas o meu PC tá chorando, eu confesso pra vocês. Mas isso ficou muito bom, véi. Nossa, ficou muito bonito. Agora realmente parece outro jogo, tá? Completamente diferente. Inclusive, eu quero chegar aqui um pouco perto da água pra ver como é que fica. Velho, a gente não consegue ver o fundo. Nossa, isso daqui dá medo, hein? Você tá doido, velho? Tem que sair daqui, velho. Vai que eu caia ali embaixo. Ó, ali tem um buraco. Como é que fica esse buraco? Nossa, olha o que que tem lá no fundo. Tem lava. Cara, que negócio bizarro. Isso aqui dá medo. Agora... Nossa, mano. Olha isso daqui, velho. É literalmente uma caverna de um novo jogo. Isso daqui não é Minecraft. Sério, galera. Isso daqui ficou muito bom com shaders. Eu curti demais. Olha só isso daqui, velho. Inclusive, aqui parece que tem algumas poças bem rasas que a gente pode passar por dentro, ó. E de boa, tá ligado? Mano, é literalmente outro jogo. Sério. Cara, que da hora, velho. Eu vou até tomar um banho aqui, ó. Meu parceiro, você tá doido. Eu entrei nessa caverna aqui e decidi ir pro Nether. Pra saber como é que tá o Nether, velho. Eu acho que o Nether vai ficar muito assustador. Ok, portal do Nether feito. Agora é só ativar ele e... Oh. Vamos entrar. Ok. Entramos... Isso daqui é o Nether? Ok. Eu vou tá tirando as shaders porque eu confesso pra vocês que eu não tô entendendo muito esse Nether. Bom, aproveitei e tirei um pouco da névoa e agora sim eu tô entendendo o Nether. Cara, isso daqui tá muito estranho. Não parece o Nether. Isso daqui tá muito bizarro. Olha isso. Tá tudo redondo. Olha como é que tá a nossa glowstone aqui, ó. Olha que da hora, velho. Nossa Senhora, rapaziada. Esse mod aqui é muito da hora. Ainda assim, tem algumas coisas que continuam quadradas. Como, por exemplo, esse bloco aqui dessa fortaleza. Mas, sem dúvida, esse mod, ele é muito da hora. Eu tava sobrevoando o Nether e eu encontrei uma coisa um pouco... Assim, eu não sei se faz muito sentido. Mas, olha como é que tá esse piglin. Ele tá literalmente num bloco flutuante que parece uma cabeça. Era pra ser redondo, mas tá quadrado isso daqui. Querendo ou não, tá quadrado. Pra mim, isso aqui é um quadrado. Eu nem sei como é que ele veio parar aqui. Mas, ele tá ali em cima desse quadrado que é muito estranho. Eu acabei decidindo entrar aqui no The End pra ver como é que ficaria. Mas, eu converso pra vocês que não mudou muita coisa. Isso porque as texturas das obsidias continuam quadradas. Mas, olha só como é que tá onde deveria estar nosso portal do The End. Dá pra fazer uma piscininha aqui, ó. Bem de boa. Bem, eu confesso pra vocês que eu prefiro 10 vezes o Minecraft quadrado. E vocês? Vocês preferem ele redondo ou quadrado?